Ah, Maria, meu Pai Eterno do Céu, que vira vai passar o dia todo ali na garrafa daquele celular ali, ele jogando, não é? Por os tempos que eu pedi ele aqui pra ajudar, ajuda pra ele aqui fazer umas coisas ali, e esse homem nada, 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 nada de fazer o que a gente pede. Depois, a ruim, ainda é eu ainda. Depois, quem fica ainda com o ruim na história, ainda é eu. Mas quer saber? Quer saber de uma coisa? Deixa eu lá ver o que o diálogo é que ele tanto faz, que não é possível que esse tempo todo ele esteja no celular jogando no mundo. É sério, Vila? Vai, ainda tá nesse negócio aí ainda, cara? Por os tempos que eu pedi, vai aí botar aquele lixo pra fora que tá sentindo uns quinto ali, cara. Daqui a pouco eu vou. Deu uma limpeza naquele quintal, o povo ali tá ali, ó, batendo ali no portão ali, a toda ali, tá pra derrubar o portão. Tu tá me ouvindo, Fica? Ô cara, deixa eu jogar meu jogo, depois eu passei salindo. É o dia todo, parece minha criança, em jogo, o dia todo. Olha, eu só vou lhe entregar. O que que tu quer, pelo amor de Deus? Eu quero que você vá fazer as coisas. Levante essa bicha traseira desse sofá aí. Vai botar o lixo, cuidar do teu bicho ali, que tá tudo ficando doido ali. Eu só boto comida pra eles mais tarde. Pois então, vai botar o lixo pra fora e dar uma limpeza naquele quintal. Se é como criança que tu quer se comportar, então é como criança que eu vou te tratar. Só vou tirar esse celular agora, quando tu fizer tudo. Amor de Deus, sabe? Me dá o celular, daqui eu faço isso aí mais tarde. Amor de Deus, sabe?